Luiz, o Exadata é um Engineer Systems, que é uma máquina de banco de dados, é uma máquina específica para rodar banco de dados Oracle. E a Oracle, ao invés de fornecer, ela vem de banco de dados para ser instalada em diversas máquinas, outros servidores, outros sistemas operacionais, mas ela fez uma máquina que nessa máquina você tem diversas tecnologias exclusivas, onde você consegue rodar uma performance, cara. Muitas vezes, 10, 50 vezes mais rápido do que um banco de dados Oracle numa arquitetura não Exadata. Beleza? Então, é uma máquina específica para rodar banco de dados Oracle totalmente otimizada, com diversas tecnologias específicas, que faz você realmente ter uma performance absurda. E, cara, isso aí faz, por exemplo, clientes que rodam folha de pagamento em 40 horas, rodar isso aí em duas horas, uma hora, cara. É absurdo as vantagens da tecnologia de um Exadata. Beleza? Basicamente, só isso, um overview aí, para poder te dar um contexto.